Salve, salve, galera! Junior Masters aqui. Olha só, nós vamos falar aqui a respeito da vida noturna da mulher, mas não de qualquer mulher, da mulher solteira após os 30 anos, tá bom? Por que nós vamos fazer isso aqui? Bom, porque essa mulher aqui, eu achei esse vídeo, um vídeo maravilhoso, tá bom? Onde ela confirma todas as nossas questões a respeito da vida feminina. Bom, vai existir The Wall ou não? Isso é um mito. Existe sim uma competição entre as mulheres pela atenção masculina, né? Pelos melhores caras. Será que esses caras, eles chegam nessas mulheres e elas estão satisfeitas com o prêmio de consolação? Enfim, nós vamos falar a respeito de tudo isso, então deixa o seu like, se inscreve no canal, porque essa mulher, ela tá perdida, ela não tá entendendo nada, tá bom? E aí nós vamos falar a respeito disso aí também. Então vamos lá pra mais um vídeo. Porque olha, eu não sei vocês, mas eu acho que esse negócio aqui tá aparecendo todas minhas rugas. Tá aparecendo as rugas. Pronto. Aí sim. Assim tá melhor. Assim tá melhor. Sim, ruga. Fica até mais bonita. Ficou, moça. Então, gente, assim, eu me senti na obrigação, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar comigo. A gente que passa dos 30, a gente até se empolga em sair pra night, sabe? As pessoas nos convidam e tal. A gente topa, fica super ansiosa, empolgada, sabe? Fala pra todo mundo. Ai, final de semana eu vou curtir, eu vou dançar muito, vou beijar muito, né? E aí a gente vai. A gente vai. Só que assim, a nossa expectativa não condiz muito com a realidade, né? O que acontece? A gente... A nossa tolerância, ela não é muito grande. A gente fica chata com alguns aspectos. Hoje, por exemplo, eu encostei lá no balcão, lá do bar, tava lá na minha. De boa. Aí chegou um carinha aí, que devia ter no seu máximo de uns 23 anos. Aí ele chegou com aquela abordagem clássica, que qualquer mulher com personalidade forte adora. Ai, meu Deus. Adora. Ele chegou e falou assim... Nossa, que cara de brava. Na hora, eu olhei pra ele e falei... Não. Eu não estava brava. Eu não estava brava até o presente momento. Acabei de ficar. Gente, quem é a pessoa? De verdade, quem é a pessoa que aborda um outro e fala... Meu Deus, como você tá com cara de brava? Isso é cantada. Isso é cantada que se preze, meu Deus do céu. Qualquer pessoa com um neurônio dentro do cérebro, entender que ninguém, ninguém, ninguém com mínimo de inteligência vai corresponder a essa sua cantada. Porque ela é simplesmente ridícula. Ela é escrota demais. Você abordar uma pessoa e falar... Nossa, que cara de brava. Você tá pedindo pra tomar fora. Caramba, mas não tá tão ruim assim. O cara não mandou tão mal assim. Essa mulher tá indignada, velho. Que isso, mano. E outra coisa, hein, mano. Ela falou que após os 30, mas tá mais pros 40, né, querida. Não é por nada não, mas tá parecendo aí mais os 40, entendeu? Aí sim o cara pode, pô, pensar que... Tudo bem, a idade é uma barreira, né, mas pra muita gente é só um número. De repente o cara é muito novo pra você, né? Porque, como eu falei, pra mim você já tá quase nos 40, né? Mas, fora isso, velho, não tem problema nenhum do cara chegar em você. O cara sai do canto dele e ainda chega em você e você reclama. Se ele não chega, vocês reclamam também. Pô, eu não entendo mais nada. É verdade, gente, não dá, não dá, cara. Não dá pra trocar ideia. A pessoa, ela se queimou em um minuto. Em um minuto que ela se aproximou de você, ela já tá queimada. Ela já distribuiu todas as possibilidades de se quer e se retrocar uma ideia. Ai, cara. Aí, beleza, você continua lá, né, fingindo que tá se divertindo, né? Porque também você não vai estragar o rolê da galera. Gente, como vocês fazem pra aguentar o salto? Nossa, eu não aguento ficar de salto. Isso dói demais. Demais, demais, demais. Aí você vê as novinhas lá, cara. Meu, elas descem até o chão com o salto 15 e rebolam e requebram. E ainda disputam os bofs com você, te olham feio, entendeu? Tudo em cima do salto 15. Ué, meu, as novinhas estão disputando os bofs com você, em cima do salto 15. E você tá ficando pra trás? Sei não, eu já vi um cara do submundo intelectual falar um negócio parecido. Eu pensei que era mentira esse negócio aí. As novinhas não estão levando vantagem, não, né? Os caras não ficam em cima delas, olhando e tal. E aí você vê que, tipo, pô, esses caras aqui não vão dar bola pra mim, né? Pô, isso daí eu pensei que era só um mito. Você tá ali com o seu pelatejando, entendeu? Aquela joanete que tá te incomodando pra caramba. E, cara, não dá, não dá. Eu balanço a bandeira branca, eu desisto, é paz. Eu não vou disputar, não. Desculpa, não vou, não. Se tiver que descer até o chão, eu entrego os pontos. Ah, uma outra coisa, então. E a gente não tem muito saco, entendeu? Se o pé começa a doer... Eu não sei, hoje, por exemplo, eu voltei com a sandália na mão, entendeu? Aí eu tenho umas amigas mais novas que eu que ficam meio com vergonha, porque elas acham que eu tô pagando um mico. Eu não sei, eu não paro muito pra pensar nessas coisas, não. Se tá pagando ou não, mas... Cara, tá doendo meu pé. Eu vou tirar o sapato. Não tá aguentando, né, tia? Fala a verdade. Não tá aguentando, né, meu? Tá doendo o pé. Mas, pô, voltar com a sandália na mão, acho que é o pior dos cenários pra vocês, mulheres. Homens não se importam com isso, pô. Homens não se importam se você tá voltando com a sandália na mão, se é mais fácil de andar na hora da volta, entendeu? Se você tirou ela pra dançar e, enfim, depois coloca. Tanto faz. Não é tão horrível assim, né? Vocês que estão com essas coisas na cabeça. Agora, você falou que você é uma mulher de personalidade forte. Homem não gosta de mulher de personalidade forte. Entendeu? Via de regra, ele não gosta. Tipo, ele gosta de uma mulher que tenha uma característica mais feminina de ser mais maleável, mais feminina, mais receptiva. Você tem que ser mais receptiva. Não adianta nada. Os caras ainda chegam em você. Você ainda fica com essa cara aí, né? Tipo, de quem tá lá contra gosto, de quem tá cansada, de quem tá querendo ir embora, de quem fica indignada com as novinhas e tal. Pô, aí não dá. E aí você se caracteriza como uma mulher de personalidade forte, aí piorou. Simples. Um outro aspecto. É que, depois que você passa dos 30, você já sabe que o cara tá chegando em você só porque ele só quer te comer. Ele não quer nada sério com você. Ele te aborda, fala um monte de coisa, faz um monte de promessa, conta a vantagem, fala do emprego dele. Se abusar, conta até quanto ele ganha. Tudo isso é porque ele quer te levar pra cama, entendeu? Se você estiver precisando tirar um atraso, você até se faz de besta e entra no embalo. Mas se você não estiver muito assim no clima e como eu, gente, você já boicota o cara de cara porque assim, a gente já sabe quais são as intenções. A gente já tá careca de saber disso. A gente já passou por isso inúmeras vezes. Caramba, velho, mas essa mulher é muito exigente, mano. É muito exigente. Reclama do cara que tá cantada, reclama do cara que chega, do cara que chama com segundas intenções. É óbvio que o cara tem segundas intenções, querida, você tem 30 anos ou quase 40 anos, né? É óbvio que o cara tem segundas intenções. Se não, pra quê? Porque ele pagou caro na entrada da balada. Se não ele não tem chance de encontrar uma solteira disponível ali e tal, que ele acha interessante, né? Pô, pode até que role alguma coisa mais pra frente, mas pô, o cara tá pensando no imediato, né? Não tem nada que você possa, entendeu? Que possa te satisfazer. O que que te deixa feliz? Me fala o que que te deixa feliz, mulher. Então, já não cola mais, entendeu? A gente não consegue nem fazer charminho mais. Mas nem tudo é perdido, gente. De verdade, eu, por exemplo, eu gosto de ter uma parte do rolê que eu gosto muito. Geralmente no final. Meu Deus do céu. Gente, essa parte, ela é fantástica. Eu adoro. Eu acho que todo rolê vale a pena só por essa parte. Vou mostrar pra vocês qual é. Gente, é a parte que você passa num drive-thru e compra um lanche. Nossa, como o lanche da madrugada é gostoso. Eu acho o lanche da madrugada, simplesmente, aquele lanche, assim, ele é afrodisíaco. Não tem, não é? Ele é um tesão de lanche. Tesão de lanche. E... Delícia. Chegar em casa, degustar o lanche que você comprou ali no drive-thru. Gente, valeu toda noite. É isso mesmo, meu. Moça, pega o McDonald's mesmo. Vai pra cima. De madrugada. Nossa, vai dar certo. Com certeza, é uma excelente escolha. Olha, sinceramente, a The Wall chegou, querida. É por isso que a sua situação tá assim. É por isso que as coisas estão assim. A The Wall chegou. Nada está no lugar. As coisas não funcionam mais pra você. É por isso que eu falo pra vocês. O inverno tá chegando. Entendeu? Elas não querem o prêmio de consolação. Os caras que elas querem não querem mais ficar com elas. E elas ficam aí voltando pra casa, assim, panturrando de McDonald's à noite. De madrugada, na manhã. Do dia seguinte. Porque é o melhor que tem pra fazer. O melhor que tem pra fazer é isso. Segundo elas próprias. Fica o aviso aí a todos vocês. Pra quem quiser ainda contestar a tese. Tá aí o relato. Ah, esse vídeo não é recente não. Esse vídeo é de cinco anos atrás. Pega a visão. Tá rolando já faz tempo esse negócio. Enfim. Valeu, Turaca. A sandália machucando seu pé. As cantadas baratas. Valeu tudo. Ah, moça. Vai dormir. Vai, meu. Pô. Sai daqui. Vai. Pô. Já deu já. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Seja bem-vindo aí a todo mundo que tá se inscrevendo no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Falou. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.